Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Mais um videozinho aqui, caquitando a voz Hoje a gente vai jogar um MX Grauzinho maruto naquele speak, tá ligado? Mano, já vou escolhendo uma motozinha maruta pra nós, né? Porque ninguém merece Eu vou escolher a ultimazinha, que é a brava, filhão, ó Essa aqui é muito boa, filhão, ó Tem que ficar fazendo isso, troca de moto, agora vai, ó Rapaziada, o mapa deles é muito da hora, tá ligado? E eu gosto muito desse jogo, porque é um gráfico que tem, olha isso, ó Eu vou mostrar a bug pra vocês que dá pra fazer nesse jogo, mano, é uma luta demais Eu só vou pôr um gás pra ele Calma, deixa eu botar assim Que é próprio pra dar um grau, né, mano? Eita, já comecei batendo, né, aqui Calma, calma, que eu sei o que que eu faço É por aqui, rapaziada, ó Bora lá, hein? Vou mostrar pra vocês qual que é a melhor mapa da grau Sim, qual que é a melhor mapa da grau? Eu também sei Eu acho que a gente também já sabe, né, tá de boa É nessa rua aqui, hein? Deixa eu virar aqui, ó Mano, MX Grau é um jogo muito bom de grau, né, na verdade É, o jogo já fala O nome do jogo já fala Aqui, a rua do grauzinho aqui, jogo brasileiro, maruto Vou mostrar um bugueiro pra vocês agora Deixa eu mandar uns grauzinho Deixa eu mandar uns grauzinho maruto também, né Até o final, ó Até o final Opa, quase que cai ali, mas não caiu não, hein Aqui, ó É aqui Já dava pra ver que eu ia bater mesmo aqui, ó É, rapaziada, vou mostrar o bugue pra vocês Agora O vídeo não pode ficar muito bom Mas se tá postando é porque deu certo, né, rapaziada Ó, vou mostrar pra vocês agora O corte tá muito da hora Dá um corte desse jeito aqui, ó Vou mostrar pra vocês o ronco da moto Vou mostrar tudo pra vocês aqui, rapaziada Já se inscreve, deixa o likezão maruto aí Pra ajudar a tropinha E, rapaziada, comenta Compartilha muito o vídeo aí Pra gente chegar, é, num nível que a gente consiga muito Tá ligado A gente, tá, tipo assim Meu sonho É, virar famoso E eu tô, tá ligado Severificado pra no Free Fire E, rapaziada Tem outro canalzinho que eu vou deixar ainda Pra vocês É o canal que eu faço vídeo de De Free Fire, rapaziada Então já se inscreve lá, mano Pra ajudar também A pegar os mil inscritos Igual a gente pegou aqui E muito obrigado, rapaziada Sem vocês eu não seria ninguém Não estaria nesse canal Aqui que já somos Já somos mil e cem, hein Ou mil e dez, hein Muito obrigado, rapaziada Aquele vídeo que eu consegui Deu 37 mil Aí ajudou bastante Vou mostrar pra vocês agora o bug Tem uma área Que não seja muito reta Eita, eu voei aqui Aquele pique Não tá precisando agora Lugarzinho bom, né Tem essas entradas aqui, né Porque Vai pra uns lugares Assim mesmo, né Bora agora Liga Pronto, rapaziada Ó Ó, vocês vão vir, né Vão acelerar Aí vocês clicam no cortar de giro Aperta ali pra parar E aí, rapaz Calma, calma Deu certo ainda não Pera Que é Primeiro do dia ainda Vou acelerar Agora, ó Vou clicar aqui no Cortar de giro Vou clicar no pause Vou deixar aqui E vou tirar, rapaziada Aí Oi, rapaziada Tá indo sozinho Aí Se vocês quiser parar Vocês não precisam morrer É só apertar no botão De cortar de giro de novo Que ele para Rapaziada, infelizmente Quando você vai dar o grau Não dá pra dar, mano Não dá pra deixar travado assim Até vocês viram o que deu ali Mas Não tem experiência Porque assim Olha aí Olha o barulho dela Tá vendo, rapaziada O barulho? Aí, rapaziada O barulho desse jeito Tá ligado? Mais um bugzinho aqui, ó Pra vocês quiserem acelerar Deixando o automático Acelerando Que se quiser Nossa, essa linha é boa, viu? Pra acelerar Vou mostrar pra vocês agora Que essa linha é boa Pra acelerar, viu? Acelerar Opa Vou até o início aqui, ó Rapaziada Rapaziada Eu vou clicar agora Não acelerar E vou fazer o mesmo passo Já era Cliquei Apertei no parar Voltei Aí, ó Tá sendo sozinha, fi Ó Se eu der um grau Aqui acaba com tudo Tá sendo sozinha Se eu quiser parar Você já sabe, né? Clicou Tá parando Que aqui tem uma Uma via também, ó Que é meio complicado, né? Mas tá de boa aí, rapaziada Dá, se inscreve já, mano Deixa o likezão aí E falou, rapaziada Até o próximo vídeo Vamos dar um Como o jogo O nome do jogo É, grau Vou encerrar com grauzão aí Já deixa o likezão aí Falou, matropa Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau